Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal, eu sei que já não gravava há imenso tempo, mas cá estou eu, ok? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e estou com a Kiko para um winter look, um look assim mais de inverno porque realmente estamos no inverno, só chove, está frio, é inverno todo lado a toda hora. Eu acho que este look se enquadra perfeitamente nesta altura e eu decidi criar assim um look dark nos lábios, estão a ver? Nos olhos basicamente dei destaque às pestanas e esta parte de baixo assim bem com o lápis clarinho que é o 115 da Kiko que dá assim um ar bem bonequinha, portanto isto é um mix de maquilhagem de boneca e, ou melhor, boneca de inverno. Yeah, that's it! É um look muito fácil de fazer, eu não utilizei assim muitos produtos, vocês vão ver que tem meia dúzia de coisas e meia dúzia de produtos assim chave e na minha opinião aquilo que dá mais destaque a esta maquilhagem é este lápis aqui que é o 115 e este lápis é o que está aqui na linha de água e dá assim uma boa abertura no olho e é super pigmentado, gente, a sério, fiquei mesmo muito surpreendida. Eu acho que isto e os lábios fazem tudo aqui nesta maquilhagem. Portanto, se querem ver como é que eu fiz esta maquilhagem é continuar a assistir o vídeo. Até já! Pessoal, vocês já sabem que eu começo sempre ou quase sempre pelos olhos, portanto desta vez não vai ser exceção. Vou começar primeiro por fazer os olhos e depois a pele. E a essencial sempre para mim, pelo menos para mim que tem que ser, é base de sombra ou primer de olhos ou como vocês quiserem chamar e neste caso é o Eye Base Primer da Kiko que, como já sabem, o primer basta assim um niquinho de nada, sai. Ah, está assim. Uma coisa que eu gosto neste primer é o facto de ter alguma cor, assim, estão a ver como se fosse corretor porque como eu não aplico base nesta zona, não é? Porque como faço primeiro os olhos, pelo menos nesta maquilhagem vai ser assim, já ajuda a uniformizar um bocadinho esta parte do olho e pronto, eu gosto. Então eu vou utilizar em primeiro lugar esta sombra da Kiko, número 2. Esta sombra dá para utilizar tanto seca como molhada, neste caso vai ser só seca e vou espalhar pelo olho todo, assim sem grande precisão, nem ciência. É só aplicar. Isto é quase como uma base de... Como há o primer de sombras, mas agora é uma sombra de primer. Não sei se faz sentido, mas... É mais ou menos isso. Claro que não podia deixar de fazer as neiras, não é? Senão não seria eu. Eu parti uma das sombras que tinha aqui para fazer a maquilhagem, que é a número 6, mas tentei salvar de alguma forma com aquele truque com álcool e mosturei, e portanto depois ficou assim, não totalmente curado, coitadinha da sombra, mas já dá qualquer coisa. E portanto vou mesmo com o dedo e vou aplicar assim mais nesta zona central, estão a ver? Só para dar assim um toque de luz. Assim. Então isto não tem nada a saber, é super fácil, qualquer pessoa pode fazer em casa. Depois tenho aqui esta sombra, também da Kiko, não é? Como já sabem, que é a número 11. Eu vou mostrar. É assim um roxo. Isto é roxo, não é? Um roxo, escurinho. E vou começar assim a definir um bocadinho o olho. Mais nesta zona, estão a ver. E não se assustem, porque isto é um roxo, mas não é um roxo, assim tipo... Estão a ver? Não é escandaloso. E basicamente vou... Assumir aqui o meu osso, na minha curvatura, e vou acentuar um bocadinho mais aqui. Estão a ver? E sempre com um levezinho, com um pincel bem fofo de esfumar. E vão fazendo isto. Com calma. Podem ir acrescentando a quantidade que vocês querem. Se querem mais escuro, mais claro. Portanto isso depois já é ao vosso critério. Eu estou a pôr assim, estou a ver aqui um bocadinho também nesta parte central. Pronto. Estão a ver? Agora vocês vão acrescentando da forma que vocês querem. A seguir esta fase, as sombras, eu vou aplicar um bocadinho de eyeliner, mas não vou fazer muito puxado. Vai ser mesmo muito juntinho à linha das pestanas, porque é mais para intensificar depois as pestanas falsas e não quero alongar muito. Estão a perceber? Portanto é mesmo só um risquinho, nada especial, super simples. Este aqui é o Precision Eyeliner, ok? Daqui que tem assim uma pontinha bem firme, o que ajuda na aplicação. Portanto não tenham medo. Comece a correr mal, olha. Correu. O que eu vou fazer é com este pincel, eu não quero olhar muito, se não vai colar aqui em cima. Com este pincel vou esfumar já um bocadinho o eyeliner. Só porque se eventualmente for para estragar alguma coisa, já não estraga, porque eu não me deixo. Porque vou esfumar. Como podem ver, é uma linha muito fininha, não é difícil de fazer, porque vão fazendo assim aos pouquinhos e com a ajuda depois de um pincel assim, que este por acaso já tem alguma sombra preta, mas basta aplicarem um bocadinho de sombra preta matte e conseguem esfumar. E lá está, se fizerem algum erro no eyeliner, já fica assim mais disfarçado e não podem, não precisam ter assim tanto medo de aplicar o eyeliner. A sombra preta que eu estou a utilizar para esfumar também é da Kiko e eu também já parti. Não vamos conversar mais sobre isso. Sombras partidas, é falar comigo. Pronto pessoal, agora vou aplicar umas pestaninhas falsas e aqui estão elas assim com duo e esta parte é uma parte que eu já não faço assim há algum tempo. Eu já não aplico pestanas falsas há algum tempo. Portanto, não prometo que corra assim muito bem. Mas, let's try. Bem pessoal, agora é aquela parte estúpida que andamos aqui com qualquer coisa branca nos olhos, mas, entretanto, vai secar. Depois vou passar eyeliner por cima e depois vou aplicar máscara de pestanas para pôr tudo assim em sintonia. Eu, entretanto, enquanto esperava pela cola por secar, eu fiz as francelhas e agora vou passar a corrigir assim esta parte aqui do meu rosto que está assim um bocadinho mais avermelhada e vou utilizar este corretor da Kiko que é no tom assim mais verde e que ajuda a deixar esta parte assim mais rosadinha, não é? Num tom mais neutro. Pronto. Vamos lá ver se a coisa se disfarça, não é? Porque está fácil. E vou utilizar... Estão a ver o meu... Isto já são muitos nervos. Não tenho gravado assim há muito tempo a vocês, estão a ver? Vou utilizar esta esponja que também é da Kiko que está cheia de pelos do Ruka que é uma esponja muito fixe tipo o Beauty Blender, não é? Ai, isto é o meu colar. Mas tem particularidades como esta curvatura aqui como isto aqui e vai usar. Vamos lá ver como é que... Eu acho que vou utilizar assim mesmo. Ajuda. Ah, e esta esponja já está molhada já foi... Já foi... Já coloquei debaixo de água para ela absorver toda a água fiz assim e ela agora já está prontinha a utilizar porque se for utilizada seca vai absorver todo o produto que vocês queiram utilizar com ela. Eu a seguir isto vou aplicar a base e vocês não vão ver porque já viram humilhante as vezes como é que eu faço. Portanto, até já. Pronto pessoal, base colocada. A seguir a isso vamos fazer então aquilo que eu vos falei que é aplicar um bocadinho mais de... Onde é que eu vou estar aqui? De correto... De correto. Eyeliner só para certificar que está tudo prontinho. Vou utilizar esta máscara daqui que também Extra Sculpt Volume Mascara que tem um design super giro por acaso. Eu acho que é muito giro. E é assim bem gordinha como eu gosto das gordinhas. E vou só mesmo assim aqui nesta zona fazer com que as minhas pestanas reais se unam com as pestanas falsas. E para obter o look que eu quero no olho que é assim um olhar bem aberto vou utilizar este lápis que é o 115 também da Kiko que é assim um beige estão a ver e vou utilizar na linha de água na parte de baixo e isso vai abrir imenso o olhar e vai dar assim um olhar bem mais luminoso e basicamente tudo aquilo que eu procuro para este look não é? Já sabem. Ele é super pigmentado como podem ver basta passar um bocadinho e já fica não é? E dá assim um olhar super engraçado e a seguir isso eu vou já terminar esta parte porque ele não vai ficar só assim vocês vão ver mas fica muito muito giro. Ok estão a ver? Dá este efeito super giro e o que eu vou fazer agora é pegar na sombra que eu utilizei na parte de cima com o pincel assim pontiagudo e vou fazer o que vocês vão ver nem preciso estar a dizer o que é que eu vou fazer simplesmente faço e já está que é passar aqui em baixo estão a ver? Assim e esfumar ligeiramente ok? Então depois disso uma coisa que eu acho também que é muito importante e onde é que está? está aqui uma coisa que é muito importante para finalizar a parte de baixo é aplicar mais um bocadinho de máscara de pestanas ok? Sem medo porque aqui fica bem também a máscara de pestanas na parte de baixo depois disto eu vou aplicar assim um blush só para dar assim um tom não vou fazer contorno do rosto vou só mesmo aplicar um blush e vai ser este aqui que é o número 6 que é muito giro tem assim uma mistura de cores estão a ver e dá perfeitamente para vocês usarem os três ao mesmo tempo e até mesmo se quiserem usar como sombra também dá perfeitamente estes produtos são sempre multifunções dá para fazer muita coisa mas eu vou utilizar aqui o meu pincelzito e isto tem que ter cuidado porque é bastante pigmentado este blush e eu fiquei muito surpreendida quando experimentei e portanto não vai ser um cometo mesmo erro vamos ver porque este look é o look de inverno não é? o winter look mas eu achei que era assim mais direcionado para as bonequinhas assim um ar bem fofinho bem querido e acho que a aplicação do blush as pestanas o lápis que este lápis é fantástico super pigmentado e que ajuda mesmo a abrir o olhar e dar aquele efeito mesmo de boneca portanto eu acho que esse efeito está conseguido pronto agora aquilo que falta são os lábios e eu vou começar por utilizar este esta base ou primer de lábios e isto ajuda a quê? a fazer com que o tom dos lábios fique mais neutro ou seja quando eu aplicar depois o batom vai intensificar qualquer cor que eu coloque por cima ele é assim tem um tom como se fosse base não é? basicamente e é só aplicar assim e eu sei que isto é um bocado assustador porque nós pensamos ok estamos a ficar com os lábios tipo de morta não é? mas isto vai vos ajudar imenso a naturalizar o tom natural por exemplo os meus lábios naturalmente são mais para o roxo e às vezes os batons nem sempre conseguem ter a cor que eu quero ou que eles devem ter por causa da cor dos meus lábios e então assim eles ficam neutros e isto também ajuda a ser um primer para todo o produto que se conhece depois eu sei que os meus lábios vão levar aqui muito produto mas vou aplicar também este lápis que é um invisible liner estão a perceber para fazer o contorno do lábio mas é completamente invisível isto vai-vos preparar para aplicar qualquer outro tipo de lápis que queiram colocar portanto isto é muito simples eu vou aplicar assim mais por fora estão a ver nem é na linha mesmo por fora claro que vocês não vão ver nada aí porque não há nada para ver porque é invisível tá? vou utilizar a combinação destes dois produtos que são top maravilhosos que é um lápis daqui que não é como já sabem nem vale a pena dizer que não é 313 que é uma cor muito muito gira e depois por cima deste lápis vou aplicar este batom que não é giríssimo estão a ver isto clica-se aqui ele salta super sofisticado e depois tem esta cor maravilhosa ok? portanto let's do it pronto como viram apliquei assim por quase todo o lábio o lápis que ajuda também a manter a cor e agora vamos ao batom ai cheira mesmo bem para quem não sabe testa de pintar lábios ficam a saber tadaaaam não eu quase que nem posso falar tipo com medo de os dentes estão bem pá então pessoal chegamos ao fim está terminada a maquilhagem de inverno eu acho que é super fácil de fazer certo? não há assim grandes segredos mas sim os produtos certos para conseguir este look e portanto todos os artigos que eu utilizei aqui como já sabem foi basicamente Kiko eu vou colocar todos aqui em baixo desde o número à gama tudo direitinho para vocês não terem qualquer tipo de dúvida vou colocar até o link para irem diretamente ao site são produtos muito fáceis de utilizar com preços super acessíveis eu acho que qualquer pessoa consegue ter os produtos da Kiko e tem uma boa qualidade e um bom preço portanto é um produto muito bom para vocês que estão aí desse lado e que procuram algo eficaz e que dê para qualquer bolso e como podem ver isto dá para fazer vários lucros tudo aquilo que eu tenho aqui dá para inventar ainda muito mais mas este foi o look que eu achei que era mais indicado tanto para os produtos que tinha como para o tema que era o winter look não é assim bem para o inverno e bem bonequinha eu acho que fica mesmo assim e portanto se gostaram deste vídeo partilhem com o pessoal ok? porque é sempre giro uma parceria deste género com a Kiko é uma marca que eu gosto portanto estou muito feliz por estar a fazer isto com eles e coloquem like ok? sim like se gostaram se não gostaram não coloquem nada tá? não estou a brincar isto é a vossa liberdade de expressão estes-me à vontade comentem aquilo que quiserem eu tinha muita saudade de gravar tanto que isto está a ser um bocadinho estranho porque estou um bocado enferrujada sinceramente mas acho que correu minimamente bem é aceitável o vídeo acho que sim obrigada por estarem aí desse lado um grande beijinho e até o próximo vídeo muah tchau 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 Legenda Adriana Zanotto